O Dica Sempre de hoje traz para vocês esta sobremesa, mousse de limão com creme de Nutella. Venha conferir o passo a passo. Para nossa receita, nós vamos precisar de meio copo de suco de limão, raspa de limão, uma caixa de creme de leite, duas caixas de leite condensado e aqui, gente, na minha vasilha, eu já deixei pronto uma caixa de creme de leite e três colheres de sopa de Nutella. Eu deixei o meu potinho aqui, porque eu já adiantei o creme e ele até já acabou. Deixei aqui só para mostrar para vocês. E nós vamos levar no liquidificador o nosso leite condensado com o nosso suco de limão e vamos bater. Vamos colocar aqui o nosso leite condensado. Vou fazer uma quantidade maior, mas se você quiser fazer só meia receita, tá? É só diminuir. Já está pronto, agora eu vou virar aqui. Então, gente, olha só que lindo que está. Agora, eu vou levar o meu mousse para gelar e depois eu volto para mostrar para vocês como que ficou. Então, já se passaram as quatro horas, né? Porque eu deixei a minha sobremesa para gelar e agora nós vamos ver como que ficou. Olha só, gente, que delícia. Sempre fácil e rápido de fazer. Se você não tiver a Nutella para fazer o creme, pode ser também substituído pelo brigadeiro. Aí você deixa ele bem mais molinho, tá? Gente, eu só vou mostrar para vocês porque eu não estou comendo doce, estou aqui na dieta, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, deixa o seu joinha, tá? Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Clica lá no sininho para receber as notificações. Beijos e até o próximo.